Sabe aquela instituição que está presente em todos os momentos da tua vida? Desde pequeno até uma pós-graduação e sempre com humanidade e pensando no teu bem-estar? A gente sabe, a gente vive, a gente tá lá! Nós somos a prova de que estudar na Ubra é sinônimo de aprendizado além dos livros. Aqui, teus sonhos se tornam metas e essas metas nós te ajudamos a alcançar. A Ubra é assim, te incentivando a ser tua melhor versão todos os dias. A dedicação presente em cada funcionário transmite aos alunos acolhimento, aprendizado e uma sabedoria que vai além do ambiente escolar. Valores únicos e momentos inesquecíveis. Realmente, uma jornada de carinho. Rede de Escolas da Ubra. Promovendo experiências incríveis para a vida. Todo mundo merece uma trajetória assim, né? Vem pra Ubra você também!